A gente fica muito revoltado, o fato da morte em si não nos deixa tão com a dor tamanha. O que aconteceu, da forma que aconteceu, nos deixa revoltado. A gente tá revoltado, a família toda revoltada. O Ebersch era uma pessoa que tava iniciando a vida dele agora, com muitos planos ainda. Infelizmente, ele foi vítima desse código penal que a gente tem, que é muito antiquadro, que precisa passar por uma reforma pra que isso não aconteça mais. O professor foi morto a facadas durante um assalto em uma parada de ônibus em Taguatinga Sul. O criminoso tinha várias passagens pela polícia e estava cumprindo prisão domiciliar. Sentimento de tristeza e de muita revolta. É inaceitável a gente ter que tá passando por uma situação dessa, né? Um profissional da educação, a pessoa que tem a responsabilidade social. A vida dele foi retirada pelo tipo de pessoa que ele acreditava poder ajudar. A nossa análise sobre a audiência de custódia são os impactos dela na própria segurança pública. Na visão da segurança pública, esse é um procedimento que precisa ser revisto. Os modos com que ocorrem, a grande maioria dos criminosos hoje presos pela polícia militar, pela polícia civil, são reincidentes. Então, acho que isso precisa ser revisto de uma forma geral, de uma forma global pro país inteiro. E no DF são muito claras as consequências disso. Ele era maravilhoso, uma pessoa terna, simples, chegava na minha casa, brincava, sabe? Era como um filho pra mim. Não é um sentimento de revolta profunda. A vida vai seguir em frente, mas a gente vai continuar pedindo justiça. É muito triste, né? Saber que perdemos um grande professor, né? E perdemos o quarto só de um celular, né? Na parada onde o professor foi esfaqueado, várias pessoas fizeram homenagem. A gente pode ver aqui, ó, flores, colocaram flores no lugar onde ele sofreu, né, o atentado. E também vários recadinhos de conforto, né, tanto à família e amigos e também pedindo paz e justiça. A gente não pode aceitar o que tá acontecendo. A gente não pode ficar enterrando nossos entes queridos com uma violência dessa. Ou a gente faz alguma coisa agora ou eles tomam conta da nossa cidade.